Olá, meus divos e minhas divas! Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje é o dia das mães. Eu falo pra minha mãe que não é só o dia que é das mães, mas é todos os dias. Mas como vocês sempre pediram pra eu fazer gravação com ela, ela tá aqui. E eu quero desejar um feliz dia das mães pra todas as mães de vocês, meus divos e minhas divas. Hoje a gente vai fazer... Você também, eu vou te pegar. Eu que vou te pegar. A gente vai fazer o desafio do dia das mães, que consiste... Eu vou fazer perguntas sobre mim, se ela não acertar, ela vai levar uma torta na cara. E ela vai fazer pergunta pra mim, se eu não acertar, eu que levo torta na cara. Vai ser você. Não, você que vai levar. Como é o dia dela hoje, ela que vai começar. Que eu mais fico irritada. Que você mais fica irritada... Nossa, são tantas coisas que você fica irritada, porque é difícil responder, caraca. Deixa eu ver... Quando ficam te chamando toda hora, quando você tá fazendo alguma coisa. Acertou. É... Agora eu faço a minha pergunta. Quem me ensinou a dançar forró? Ai, difícil... Dede? Porra! Acertou! Qual o tipo de roupa que eu gosto muito de vestir? Vestido longo Porra mãe, faz uma pergunta difícil, senão ninguém vai levar torta na cara Agora sou eu Qual foi... Essa aqui você vai saber O que mais me irrita? O que mais te irrita? A pessoa falando junto com você? Não Errou O que mais me irrita é quando eu estou mostrando alguma coisa para uma pessoa e a outra pessoa vai lá e se mete É bom, é gostoso, é doce Tadinha do meu amor, é doce Errou Agora Você vai errar Ela quer se vingar de mim Eu vou me vingar dela sim Deixa eu ver Ai meu Deus Tinha que já ter pensado nas perguntas Ela me conhece tanto as coisas Eu não conheço adolescente Mas não É Ai Jesus O que eu gosto O que eu não Assim, o que eu não O que eu gostei muito E agora eu não gosto mais Já sei Cerveja Não Não? É o que? Arroz Caraca Eu não como arroz de maneira alguma Verdade Eu gostava muito Entendeu? Então dessa vez Aaaaaaaah E foi com uma paz Até gostoso Até gostoso Até gostoso Comigo não tem frescura Agora Sou eu Com a gente Você mais ou menos Agora deixa eu perguntar Pera ai Até fugiu da minha memória Qual foi a maior cagada Que eu já fiz na minha vida Cagada Pode conhecer alguém? Não Não, porque isso daí é destino Eu tô te dando chance Cagada Você fez até agora? A pior? A pior Foi eu ter Numa festa que eu fui com Laurinha Que eu bebi Misturei muita coisa Perdi a memória e voltei com cara de moto Sem saber quem era E me deixou certinho aqui em frente E me conhecia Eu não sei quem é Foi muito tempo Agora vai com vontade Deixa eu ver Qual Qual é o meu sonho? É... Não Fazer faculdade você não vai fazer mais O seu sonho é ver seus filhos É... Conquistar tudo o que quer Acertou Agora eu Peraí Tá linda Ai, você também Tá linda Não Tá linda Você também tá Tá linda É... Qual é o meu maior defeito que eu mais me orgulho? O defeito que você se orgulha? Que eu orgulho de ter Caráter Não, o cara tem uma defeito Não, já errou Errei Já errou É... Sinceridade demais Eu ia falar esse Você iria Mas você não falou Com certeza Ai Ai, eu vou ver Bom Você tá linda, mãe É bom É bom, gente É gostoso Ai, falta guardas Vamos pra essa Essa e mais duas rodadas Eu quero... Qual tipo... De comida que eu gosto tanto de fazer Tipo de comida? Puta que pariu Olha a boca Você gosta de fazer tanta coisa? Deixa eu ver É uma coisa mais simples Macarrão Não é uma maionese É uma maionese Não, é uma lasanha Tem macarrão Mas o nome não é macarrão Nada É lasanha Pode voltar Ah Delícia Vamos lá É Hum Tá gostoso mesmo Qual foi Deixa eu ver Qual foi a peça Que eu mais gostei de fazer Eles existem? Não A peça que eu mais gostei de fazer Foi feriado nacional Que eu pude fazer vários personagens Foi Você se gêmea Não falou Esqueci desse detalhe Não Aaaaaaah Tá lindinha Ela tá linda Tá, gente Agora é a última rodada Não Você já fez a pergunta Eu vou fazer É É O que me incomoda Muito O que te incomoda muito? Puta que pariu Me incomoda você tanta coisa O que te incomoda muito É a pessoa falando junto Com você Com certeza É isso mesmo Acertei Falando junto Não esperar eu falar Eu tô falando Depois eu te quero Falando junto Personalidade Vocês estão vendo Da onde eu tirei Minha personalidade forte Nos últimos tempos Eu me envolvi Em uma polêmica Muito forte Onde eu fui Até ameaçada Qual foi Qual foi essa polêmica Foi com quem? A Foco O Douglas Natal Foi Puta que pariu Olha a boca Então vamos na última rodada Pra ver se alguém erra Vamos lá Vai Agora é a última Foi Qual foi a última coisa Que deixou você Muito triste Ah não Eu Esqueci Desculpa Eu tô doida Pra ela errar Eu vou fazer uma pergunta Que ela vai errar É Não Mas pode ser Por causa dela Eu fiquei muito triste Qual foi Uma coisa que eu fiquei muito triste Chateada Foi quando Eu terminei meu namoro? Não Era o que? Foi quando Do seu canal Eu vi esse problema Que foi suspento um pouco Aqui Pra finalizar Tá gente Ó Finalizar E agora eu né Pra finalizar Essa você não vai acertar É Na faculdade Uma vez eu tava com as minhas amigas E eu comecei a chorar muito E eu prometi pra elas Que eu não ia chorar mais Por causa dessa Dessa coisa que tinha acontecido Na minha vida O que que era? O que que era? Do professor Não Sob meu ex Ai Ah Tô